Olá, pessoal! Estamos começando mais um vídeo aqui no Resident Evil Database. Eu sou a Monique Alves e hoje eu vou falar sobre a data de estreia da série original Netflix live action de Resident Evil, que não tem nada a ver com as animações, também não tem nada a ver com aquele filme live action que saiu no ano passado, Bem-vindo ao Raccoon City, é outro rolê, tá? E a gente vai falar sobre isso, né? A Netflix revelou quando que a série vai estrear, ela vai estrear esse ano, e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Esse vídeo, ele tá saindo fora do seu horário normal, porque, na verdade, eu ia lançar um outro vídeo hoje, e aí ele foi adiado, então, o vídeo de hoje vai sair na semana que vem. Tá uma confusão, mas é isso, gente. E, gente, esse vídeo já foi adiado tantas vezes, coitado, o pobre do vídeo, né? Enfim, gente, vamos falar, então, sobre Resident Evil na Netflix. Mas antes da gente começar essa nossa conversa, eu vou pedir pra você, por favor, se inscrever aqui no canal, deixar o like, gente, é muito importante o like. Gente, caiu a renda, caiu a renda da AdSense, então deixa o like, comenta bastantão, compartilha, assiste os anúncios, não fica bravo comigo, é só no começo, no fim do vídeo, eu juro. Tá bom? Então, me ajuda, Brasil, me ajuda, Brasil. Muda, YouTube, muda, YouTube. O YouTube botou uns imposto aí, gente, que tá poço. Mas, enfim, é isso. Então, já se inscreve no canal, compartilha, tudo isso me ajuda muito, deixa o like, etc., tá bom? Bom, gente, em resumo, é isso. A série original Netflix de Resident Evil, que é live action, ganhou uma data de estreia e vai acontecer no dia 14 de julho desse ano. Eles também revelaram uns pôsteres novos também, eu até postei lá no nosso Instagram, então se você quiser lá dar uma olhadinha, vai lá no nosso Instagram. O Instagram tá aqui? Tá aqui. É, tá aqui o Instagram, tem que olhar pra... é isso. Então, o Instagram tá aí pra vocês, vai lá dar uma olhadinha, aproveita e segue também. E eles usaram alguns slogans do tipo, a evolução do mal, o mal evoluiu e espalhe alegria, né? E esse alegria tava como joy, né? Como se fosse num frasquinho, assim, num tubo de ensaio. E eu não sei exatamente o que é esse joy, mas se de repente seria um nome, né, de algum personagem, alguma coisa assim que não foi revelado. Enfim, mas espalhe alegria, né? Seria tipo spread joy, eles falaram. Então, espalhe alegria. E a gente não sabe se de repente esse joy vai ser um antivírus, alguma coisa assim. Mas no tubo de ensaio, dava pra ver que é o T-Virus, né? Vai ser o mote da série aí, vai ser com o T-Virus, né? E, inclusive, um desses pôsteres, né, que tem o tubo de ensaio ali, tem o código de barras, se você escanear o código de barras, ele vai te levar pra página da série, né? No site da Netflix e tudo mais. Então, fica aí o easter egg pra vocês. E vamos lembrar, mais uma vez, que essa série, ela não é canônica. Não tem como ser. É impossível que essa série seja canônica, tá bom? Então, assim, tira isso da tua cabeça. É um outro universo. O filme Bem Vindo a Raccoon City também foi um outro universo, tá? O que é canônico? Em essência? Em essência. Vamos falar só em essência, tá bom? Porque a canonicidade, na verdade, tem muito mais coisas, né? Muito mais materiais. Mas, em essência, o que você deve se preocupar, o principal é game e animação. Aquelas animações. Degeneração, condenação, vendetta e o Infinite Darkness, tá? E aí, claro, tem mangá, tem outros rolês, os reports e tudo. Inclusive, você encontra todos esses materiais, os reports e tudo, lá no nosso site, que é o residentevalatabase.com, tá? Mas, em resumo, essa série live action, assim como o filme Bem Vindo a Raccoon City e os filmes da Mila, não são canônicos. É como se fosse um universo paralelo, tá bom? Então, pode ficar tranquilo em relação a isso. E vamos relembrar a sinopse dessa série? Não, Moni, não, não quero, não quero. Vamos relembrar sim, vamos relembrar sim. Vamos lá, gente. De acordo com o press release, eu vou ler aqui pra vocês, então vamos abrir aspas. Essa série contará uma nova história a partir de duas cronologias. Na primeira, as irmãs de 14 anos, Jade e Billy Wesker, se mudam para a New Raccoon City, uma cidade mecânica e corporativa que se impõe a elas justamente no auge da adolescência. Aquela pausa pra dar aquela respirada. Com o passar do tempo, Jade e Billy percebem que a selva de pedras é mais do que isso e descobrem que o pai pode estar escondendo segredos sombrios capazes de destruir o mundo. O pai, Albert Wesker. Já na segunda cronologia, mais de 10 anos depois, a Terra tem menos de 15 milhões de habitantes e mais de 6 bilhões de monstros. pessoas e animais infectados pelo T-Virus. Jade, agora com 30 anos, luta para sobreviver nesse novo mundo enquanto é assombrada por segredos do passado que envolvem sua irmã e seu pai. A gente também já sabe que eles anunciaram o elenco e tudo mais e tem vídeos aqui no canal, tá gente? Então, se vocês quiserem conferir, vejam todos os vídeos aí. Eu vou deixar aqui nos cards pra vocês o vídeo sobre o elenco também e sobre mais informações sobre os personagens dessa série, lembrando que são fichas técnicas de casting call, né? Que é tipo, busca pelo elenco, então pode ter spoiler. Então, se você não quer algum spoiler, é preferível que você não veja. Mas tem outros vídeos aqui no canal, tá gente, sobre essa série. Inclusive, eu preciso fazer a playlist que eu prometi alguns meses atrás. Não fiz, é isso. Enfim, tem coisas que a gente precisa priorizar, né? Enfim. Mas é isso, gente. Essa série, ela vai, então, sair esse ano ainda, dia 14 de julho. A gente vai cobrir essa série aqui, porque a proposta do Resident Evil Database, lembrando que a palavra Database significa banco de dados, e a proposta do Resident Evil Database como um banco de dados de Resident Evil, é cobrir tudo o que sai sobre a franquia Resident Evil, tá bom, gente? Ao contrário do filme live action, né? O último filme live action, que eu achei que poderia ser uma coisa legal, poderia ser interessante, essa série não me anima, né? Mas vou continuar com a minha cobertura e com todo o profissionalismo que a gente já sabe. Sou muito sincera como fã de que o mote dessa série já não me agrada, sabe? Toda essa coisa de filhas do Asker e tudo parece uma coisa muito teen. Então, assim... E, cara, de novo o mundo pós-apocalíptico? De novo isso, sabe? Gente, a gente precisa entender que enquanto as mesmas pessoas cuidarem dos live actions de Resident Evil, vão sempre ter os mesmos resultados. Não tem como buscar um resultado diferente se você continua fazendo as mesmas coisas e deixando na mão das mesmas pessoas. O Day Vendor Raccoon City, ele teve um resultado diferente, né? Ele foi um produto muito diferente, mas que, infelizmente, também, como estava nas mãos das mesmas pessoas que não têm o devido carinho, deu no que deu, né, gente? Um filme... Bom, enfim, eu já falei sobre tudo isso. Eu acho que eles podiam ter abraçado a Galhofa, sabe? Com esse filme e ter transformado ele num cult de filme trash, de terror. E não foi o que aconteceu, infelizmente, porque... Orçamento baixo não significa nada. Inclusive, eu estava conversando com o Teteus, né, que é meu marido, sobre isso, ele falou, pô, os postos da Netflix estão bonitão. Falei, cara, Netflix tem dinheiro. Então, assim, a Constantine Filme, de repente, talvez eles não querem investir tanto, mas tem o dinheirinho da Netflix, né? O dinheirinho, o cascalho da Netflix, que é um dinheirão, na verdade, né? Então, assim, vai ter uma qualidade técnica absurda, com certeza. Isso vai significar alguma coisa? Claro que não. O filme, um lugar silencioso, teve um orçamento baixo, só que tem um roteiro bom. O que faltou para o Bem Vindo a Racco City foi um roteiro bom. E, assim, eu não espero nada dessa série, porque a premissa já não parece interessante. Então, assim, eu não consigo nem esperar um roteiro bom. Mais uma vez. E, assim, gente, nada contra as pessoas que estão envolvidas nessa série pessoalmente falando. Eu não vou atacar a pessoa pessoalmente, eu não vou falar da vida pessoal dela, vou falar da aparência dela. Nada disso. Inclusive, não tá aqui em hate nos atores. Eles só estão lá fazendo o trabalho deles, como profissionais. Então, eu também vou ser profissional. Vou fazer o meu trabalho de cobrir essa série. E, já que eu não tô esperando nada, vai que eu falo assim, ó, tal coisinha até que foi legal, tal aspecto da série até que foi legal. Acho que, às vezes, esse é o caminho mesmo, né, gente? Enfim. Essas são as informações aí pra vocês, tá? Então, comenta aqui embaixo o que você achou de tudo isso. Se você vai assistir essa série. Bom, Netflix é aquilo, né, gente? A gente pode pegar a conta do amigo ali, né? Só pra assistir a série. Pega a conta de alguém e assiste. E é isso aí, né? E, claro, acompanhem todas as novidades aqui no Resident Evil Database. Que eu não vou deixar vocês na mão. E eu vou informar vocês de absolutamente tudo o que acontece envolvendo produtos licenciados, né? Tudo o que leva o nome de Resident Evil, sendo bom ou não, né? E, assim, o que eu queria mesmo era uma nova temporada de Infinite Darkness, que, apesar de não ter sido do jeito que a gente queria, né, de verdade, eu acho que, pô, por ser canônico, tem uns negócios interessantes, né? Tem uns negócios interessantes. Toda a parte de conspiração de governo, de empresa e tal, é da hora demais. E eles podiam ter explorado mais isso, quem sabe, numa nova temporada, não é verdade? Gente, esse vídeo não teve muita edição, tá bom? Então, relevem, né, porque é pra sair o mais rápido possível. Acho que o mais importante é a informação, tá bom? Então, a informação está passada, além dos meus pitacos, porque eu não me aguento, não é verdade, Brasil? Eu não me aguento. E, gente, só um último recado pra vocês, que as nossas brusinhas estão em promoção. Você pode comprar por metade do preço, sabia? Metade do preço, lá em residentivadatabase.com.br Você pode comprar camisetas, essa da Dio, inclusive, ó, essa estampa você não encontra em lugar nenhum. E tem outras estampas maravilhosas lá também, exclusivíssimas. Então, vai lá adquirir a sua. Gente, a hora é agora. Metade do preço? Já aproveita o frete, compra pra algum amigo seu que é fã pra dar de presente aniversário. Às vezes o aniversário é daqui a um mês. Você já guarda ali, já deixa prontinho que você vai ter economizado metade do preço. Então, já aproveita essa promoção e é uma forma de ajudar o nosso canal também. Então, se você gosta do trabalho que eu faço aqui, compre as nossas brusinhas. Eu vou ficando por aqui. Um beijo pra todo mundo, até o próximo vídeo e tchau! Um beijo pra todo mundo, até o próximo vídeo e tchau!